Tudo legal e tudo, canareto, hoje eu vi muito comercial de Black Friday, Black Friday 70%, desconto 50, 30, 20, papapá, e aqui no nosso canal, tu vê os vídeos, tu não paga nada, é tudo free, é 100%, desconto totalmente, Black Friday 100%, tu não paga nada, meu bom, e ainda mais é o seguinte, se tu te inscrever no nosso canal, tu garante que tu vai ser notificado todas as vezes que a gente botar vídeo aqui, nós temos vídeos excelentes com dicas de viagem, dicas de plantas, dicas maravilhosas, vamos trocar ideias, vamos fazer tudo, é o Black Friday do Melico, tá ok, é isso aí, conto com vocês, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho aí se gostou do vídeo, etc e tal, e é Black Friday todo dia, que aqui é infinitamente Black Friday, falei certinho, ok, um abração a todos, uhu!